Oi, 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 getas garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui, não se inscreva no botão vermelho. E aí de graça, ativa também as notificações no sininho e deixa uma chuva de likes nesse vídeo, que assim vai me ajudar na divulgação, vai entregar aí pra mais pessoas. E aí, a gente se ajuda. Tour de hoje é pra vocês no Shopping Porto Brás, na loja PHC Confecções. Por lá vocês encontram chamizes, camisas, vestidos. Tem várias opções incríveis de chamizes no xadrez. Agora pra gente aproveitar bastante as festas caipiras. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Loja número 1625, aqui no primeiro andário do Shopping Porto Brás. A gente fica bem em frente aqui ao Yellow Café. Sempre mostra a localização pra vocês não se perderem. PHC Confecções, loja de fabricação própria, aqui no Shopping Porto Brás, na Alanova. E eles enviam pra todo o Brasil, através dos correios, mínimo de três peças variadas. Através de ônibus de excursão, mínimo de seis pecinhas variadas. E aqui na loja vocês podem comprar tanto atacado quanto varejo. Vou deixar os links do WhatsApp pra vocês fazerem as compras no atacado. E do Instagram pra vocês conferirem as novidades da marca. Eles são fabricantes e trabalham com peças do M ao GG, tá? Só checar certinho aí as novidades e os modelos pra vocês poderem comprar as numerações certinhas, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês os chamizes. Eles têm várias opções de chamizes, têm várias estampas. Tem modelos lisos também e tecidos variados, tá? O chamize do M ao GG. Olha só, esse aqui, ele tem um tecido mais encorpado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, que tá bem bonito. Ele tem o punho ajustado. Não é camisa, tá? É um chamize. Ó, esse aqui, ele fica com o joelho quase chegando joelhos, tá? Eles têm modelos mais longos também. Esse aqui é todo trabalhado nos botõezinhos com amarração. E sai por somente R$45,00 no atacado, gente. É muito barato. O meu foco hoje vai ser mostrar os chamizes, mas eu vou aproveitar e mostrar outros looks. Porque tem várias regiões aí do Brasil que faz muito calor. Então eu vou mostrar peças assim, mais fresquinhas também, ó. Tem o vestido assim, soltinho. Ó, que fica mais ou menos uns dedos acima do joelho, o comprimento. Tem bojo, alcinha regulável. Olha só, também saindo por R$45,00 e tem outras opções de estampas. Tem opções também em conjuntos. Olha que belíssimo que está esse conjunto, gente. Um conjunto de saia longa com o cropped mais fechadinho. Tanto nas costas quanto aqui no decote, ele é mais fechado. Ele tem elástico. A manga bem soltinha. E ele tem um tecido, gente, bem confortável, bem gostoso. Parece um crepezinho bem macio. Não é aquele crepe áspero, sabe? E olha só, a saia com esse caimento Três Marias, com bastante tecido. Ele está bem bonito. E esse modelo está saindo por só R$45,00 no atacado. Numeração do M ao GG, tá? Chequem certinho o modelo e a numeração que vocês querem comprar. Olha que lindo, tem forro a saia. Eu achei muito bonito esse conjunto. E o preço também está incrível. Por aqui vocês também encontram, olha, a opção do chemise liso. Tecido diferente do xadrez do primeiro manequim que eu mostrei pra vocês. Esse tecido é bem confortável. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, mais de pertinho. Também tem os punhos ajustados. Ó, manga longa esse modelo, né? Porque agora no inverno eles trabalham com manga longa. Mas vocês vão ver ao longo aqui do tour que também tem manga 3 quartos. Ó, o comprimento pra vocês verem desse modelo. Que bonito, gente. Mais compridinho mesmo o chemise. Todo trabalhado nos botões com amarração. Também saindo por R$45,00 no atacado. Lembrando que a numeração vai do M ao GG. Esse chemise listrado, ele tá muito bonito. Tá super estiloso. Esse aqui ele é comprido, tá? Ele fica mais comprido do que o joelho. Fica só com o tornozolinho de fora. E aí ele tem assim, ó, o centro aqui da peça. Nos botões. E aí chega um momento ali que ele não tem mais botões, tá vendo? Gente, muito bonito. Esse aqui preto e branco. O tecido dele é um crepe bem macio, confortável. Ele tem manga 3 quartos, tá vendo? Inclusive essa manguinha assim já vem dobradinha. Muito bonito assim listrado. Também tem amarraçãozinha na cintura. Aí chequem certinho a disponibilidade das outras estampas aí pra vocês. Ele tá saindo por R$55,00 no atacado. Com numeração do P ao GG. Eu achei ele muito bonito. Inclusive aqui ao lado, olha, tem variação dele. Só que no curto, em outra cor, olha. Esse aqui bege com esse tom mais terroso. Tá vendo, ó? E esse aqui tá no manequim plus. Olha que bonito que tá esse chemise, gente. O detalhe das mangas também, olha. Com esse dobradinho. Tá vendo? Já vem a manga costuradinha assim. Muito bonito também esse modelo. Esse aqui está saindo por R$50,00 no atacado. Também numeração do P ao GG. Lembrando que esse manequim aqui, ele é plus. Tá? Esse manequim aqui tá vestindo um GG. Aí tem variação, olha, do chemise. Lá no comecinho do vídeo, eu mostrei pra vocês o chemise com um xadrez, que ele é um pouco mais amplo do que esse aqui, tá? Esse modelo, ele tem o xadrez menorzinho. Aí esse aqui é amarelo com preto. Também tem o punho ajustado, amarraçãozinha aqui na cintura, tá vendo? E esse é um modelo de chemise um pouco mais curto, tá? Que fica com os joelhos à mostra. Também esse aqui saindo por R$45,00, tá, gente? Gente, muito bom o precinho. Vocês que vão pra festa junina ou já querem reabastecer a loja aí de vocês com as festas juninas aí, aqui na PHC, é o momento pra vocês fazerem isso. É a loja pra vocês. Mostrei pra vocês o chemise listrado no longo. Aí tem aqui uma variação dele liso, nesse tom terroso que tá bem bonito. Inclusive, ele tem um tecido bem confortável. Esse tecido é diferente do tecido listrado que eu mostrei, tá? Mas é o mesmo modelo, só muda a estampa e o tecido, né? A cor. Também tem a manguinha, ó, essa manga costuradinha com os botões, amarração na cintura. E esse aqui é um longo. Tá bem bonito assim, o tom terroso, né, gente? Chemise assim você pode usar com tênis, com bota, com sandália, com rasteirinha. Vai ficar bem legal. Esse modelo saindo por R$55,00 no atacado. E mais opções de chemise aqui pra vocês. Olha só, tem o chemise bem tradicional, nessa estampa bem tradicional. Vermelho com preto, né, que o pessoal gosta bastante, ó. Então saindo por R$45,00. E tem o chemise no Animal Print também, né? O Animal Print nunca morre. E, ó, são tecidos diferentes. Esse aqui é um crepezinho mais sedado, sabe? Mais macio. E esse aqui... Gente, os tecidos são bem macios, tá? Não são tecidos... É... Ásperos. E aí o Animal Print também, ó. R$45,00 no atacado. Os chemises assim curtos. E os compridos R$55,00. Eles também trabalham com vestidos no tecido estilo Prada. Ó, tem esse modelo com o ombro mais babadinho. Esse decote aqui mais formando um laço no busto. E ele é bem acinturadinho. Ó, o tecido estilo Prada. E tem o modelo mais básico, que esse aqui tem uma alça larga de um lado e uma alcinha mais fina do outro. Ambos os modelos têm bojo. Ó. Aí aqui vocês encontram a numeração P, E, M, M, G. Eles estão com poucas numerações desses modelos aqui, mas vocês encontram por R$60,00 cada modelo, tá? R$60,00 no atacado, cada vestidinho assim estilo Prada. Ó, aqui tem uma arara de promoção, ó. 3 por 100. Tem vários chemises e vestidos e estampas assim mais coloridas, ó. Os chemises com amarração, com as listrinhas. Olha, são estampas de outras coleções. Tem vários modelinhos aqui, ó. Lisos. 3 por 100 essa arara, gente. Gosto sempre de mostrar promoção no final, quando tem promoção nas lojas, né? Ó, tem algumas opçõezinhas de chemises. Tem calça também, ó. Panta cor. Então, 3 por 100 essa arara aqui. Então, se vocês vierem aqui até a loja, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Camiflora, que vai nos ajudar bastante. Chame no WhatsApp ou venham pessoalmente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar os modelos aqui da loja. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conheceu essa loja ou conheceu aqui, através do vídeo de tudo do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau. 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 Tchau.